Semar e Governo do Estado do Maranhão presentes Moleque Cendroido 2 The Legend of Dom Sebastião Significa a Multer Significa sa Carta Significa a Multer Mais um dia se levanta Na jamaica brasileira Mais uma batalha que desperta A nação regueira Eles descem dos guetos Logo cedo se concentram Nas praças e ruas do centro Lavando, vigiando caros Vendendo jornais Construindo prédios, obras Cuidando de casas e quintais São velores, maiores brasileiros São os grandes verdadeiros do Maranhão Guerreiros, guerreiros Traz verdadeiros Guerreiros, guerreiros Do Maranhão Eu vou te matar, miseráveis Eu tô vivo Mais uma água Começa Peça Erlondes Sabia que eu ia te agarrar, miserável? O Gacharo João Erlondes, pague o tubinário, safado Erlondes Eu também não te tá vendo? Não, eu sou só o figurante Ah, falou, beleza Pegou a doido Lascou a doido Absisca Ah 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 AAAAAAAA! Cê é loucura! Laura! Erlanes! Que susto! Você é Erlanes, não é? Tô te dando alguma coisa? Não, meu nome é Luna, eu moro na Ilha dos Lençores e pertenço ao povo chamado Filhos da Lua. Um grande malo tormenta meu povo e nós precisamos da sua ajuda. Isso é um sonho! Eu tô sonhando! Aquele guru francês me largou de mão! Me mandou uma índia? Não, não sou uma índia. O meu povo está em perigo, nós precisamos da ajuda dos guardiões. Guardiões? Sim, vocês, seus amigos, são os guardiões. Meu pai, que desahomem que me adotou. Ele é nosso mestre espiritual, ele me contou. Ah, beleza. Pô, pode me acordar. O quê? É, deu sonho chato, né? Porque primeiro me aparece um monte de cachorro doido me cobrando. Depois uma índia de pática. E o cara estranhão aí que não fala nada. Pedindo pra ajudar o tal de povo da Lua. Você estranha é aluado, doido. Aquele cara ali é meu protetor. E o nome dele é Tobias. Isso não é um sonho, é realidade. O meu povo está correndo um grande risco. Nós precisamos da ajuda de vocês. Escuta aqui, mocinha. A última vez que eu detei ajudar alguém, eu quase morri. Isso não tem graça nenhuma. E eu não sou guardiã. É sim. Não sou não. É sim. Não sou não. É sim. Não sou. É sim. Não sou não. É sim. Você acaba de me beliscar e me ensinar logo da porcaria desse sonho? Ai, ai. Tu tá vacilando, né, comadre? Ai. Que faça é essa, bicho? Esse cara é o ramo. Calma, Tobias. Calma. Esse bicho é todo otário. Deixa de amolar facão. Vai, ele queima. O que é, macaco? O teu cabelo, doido. O que é que é meu cabelo? O boi lambeu. O boi lambeu? Macaco, sabe o que é mais engraçado? Quando eu já tava assim, mas eu sempre quis ter assim. Foram as igrejas. Igrejas? O poder emanado pelas torres para destruir a serpente acabou atingindo vocês também. Só que de uma forma boa. De uma forma boa. De alguma maneira, os desejos de vocês foram realizados. Ué, galera! Eu tenho dente! 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 A risa! Dente! Tente! Tente! Peraí, 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 peraí. Tem alguma coisa errada aqui, bicho. Não tem nada de errado. Acredita em mim. Vocês ficaram expostos à magia que saiu das igrejas. De alguma forma, esse poder realizou o desejo de cada um de vocês. Como uma espécie de prêmio por terem salvado a cidade da serpente. Espera aí. Quer dizer então que se eu tô magro, o Nikima tá de cabelo liso e o sorriso tá com a boca cheia de dente. Então, Aguida. Que linda! Sou toletinho não, meu amor. Sou balde cheio. Eu te digo uma coisa. Eu te digo nadinha, porque eu sou é dessas, meu amor. Eu mexo e faço acontecer. E que, querida, e que, querida, e que, querida, é o partinho da vida. É, é, é... Meu nome. É, é, é... É, é... É, é... É, é... Meu nome é Zé Bucura, o chefe doido. É, é, é... É, é... É, é, é... É, é, é... É, é... Come on! Mentiu minha ponta, minha gata superpoderosa! A Laura tá presa em algum lugar dessa cidade, eu tenho que achar ela! Será que dá problema? Pode ser ou tá difícil! Pode ser ou tá difícil! Beleza, vai soltar essa outra! Primeiro eu quero saber como foi que tu encontrou a gente! Nós seguimos vocês até aqui e esperamos o momento certo pra falar! Como você pode ver se não é o momento certo! Ô, Hernandes! Olha essa cara da bichinha! Tá palidazinha, olha! Olha a roupa dela, Hernandes! Tá sofrida! Vocês precisam nos ajudar! Uma lenda antiga tá assombrando todo mundo na ilha! Um monstro terrível surge a cada lua cheia! Peraí, o que é? Monstro? Cámaras! Dá nome, meu colega! Não dá nome, meu colega! Calma! Vocês não precisam enfrentar o monstro! Existe uma maneira de destruí-lo sem lutar com eles! Como? Com os cristais do poder! Cristais? Sim! São cristais muito poderosos! Não conhecemos a origem deles, mas sabemos que estão aqui muito antes de todos nós! O meu povo recebeu a honra e a oportunidade de guardar um deles para que trouxesse a paz e abundância para todos na ilha! Para de emagar de mim! Eu tenho língua enrolada, é problema de nascença, tá? Todo mundo tem problema, eu tenho o meu, tá? O meu povo tem um cristal, mas nós precisamos de todos eles juntos para destruir o monstro! Quantos cristais? Três! Três! Mas não sabemos onde estão outros dois! O que essas escrituras dizem é que os cristais poderão ser encontrados quando os guardiões se revelarem! Guardiões? É! Ela acha que a gente é guardião! Parou! Será que dá para a gente voltar para a nossa realidade agora e seguir nosso caminho? Basta embora, galera! Esperem! Os mais velhos acreditam que o monstro é um rei que se transformou num grande touro negro com a estrela dourada na testa! A Ilha dos Lençores é encantada! E dizem que o monstro guarda um grande tesouro enterrado nas dunas! Tesouro! Tesouro não, não! Nessa eu não caio mais não! Vocês esqueceram que a gente quase morreu por causa de um tesouro! A gente quase morreu! Eu não quero achar tesouro nenhum! Eu só quero cantar, fazer sucesso com a minha banda! E agora a Laura está por aí em algum lugar da cidade precisando da minha ajuda! Nas mãos daquele Zé Bucura! Ela foi sequestrada! Só porque dançou um reggae comigo! Nem minha namorada ela é! Eu tenho que achar a Laura! Ela precisa da minha ajuda! Quando eu era pequena eu fui jogada fora! Meus pais não me quiseram! O povo da lua me acolheu! Eles cuidaram de mim! Não é só a Laura que precisa da sua ajuda! Se eu não encontrar os cristais, muitas famílias irão morrer! Eu só posso conseguir isso com a ajuda de vocês! Por favor! Os cristais eles tem um poder incrível! Eles podem fazer qualquer coisa! Eles podem ajudar a achar a Laura! Eu preciso mostrar uma coisa! ... ... Tá bom, galera, vamos andar Ei, parou A gente vai continuar procurando a Laura A gente vai ter que encontrar ela Só não sei como, cara Calma, nós vamos achar ela, pode confiar Beleza, vamos embora Não, espera aí, Hernandes Espera aí que essa outra não vai ficar andando pela cidade Com esse tráfego dela horrível Vem comigo, galera Eu vou arrumar o look em boca de confusão pra ti Ei, espera aí, eu vou com você Fala, senhor Vem embora Bombute em T-Rex Esse foram os caras que vocês torceram pra minha gangue Sim, senhor, chefe Mas que palhaçada é essa? Como é teu nome? Três pernas, senhor Esse mundo tá perdido mesmo Tá perdido E teu nome? Vamos, senhor Tá mais é com um saco de banha Tu tem passagem? Doze, caceno, senhor Respeita minha cara, vagabundo Não tô falando de passagem de ônibus Tô falando de se tu rapaz é preso Tem duas passagens de pedrinha, senhor Agora melhorou Melhorou Mas que palhaçada é essa? Como é teu nome, calouro? Maiobinha, senhor Ainda é maiobedo? Não moro mais lá, senhor Cala a boca Tu faz o que da vida? Você vem de pedra, senhor Como sempre Nessas horas só sobra pro coitado do pedeiro Sabe usar foguete? Não, senhor Arma de fogo? Não, senhor Vargão? Não, senhor Canibete? Não, senhor Espingarda? Não, senhor Pichola? Não, senhor Revolta? Não, senhor Toma de morrão? Não, senhor Mata a boca? Não, senhor E tu mora onde? Coroadinho, senhor Então toma, que lá é perigoso Agora chegou a hora do teste final Pra entrar na minha gangue Tem que responder E esse teste É pior do que o Enem Você banha de porco Canta pra mim Galinha pintadinha Mas sou Cala a boca e canta Chega Você fiote de pigmeu Canta pra mim Patatinho e patatá Sim, senhor Cante Para! A partir de agora Vocês são os novos integrantes Da gangue da Bota Preta E foi? Tô emocionado O que? É a primeira vez que eu vejo Canta chupando manga O que é? Isso é muito nojento, do É, doido, é? É branquinho, caroço Olha isso fora, nojento Esse bicho é todo otário Pega as moleque Ô, Arlanda O caseiro João, doido Pai Nossa coleira dos remédios Rapaz Fica aqui comigo Se eu não te viro Tu tá devinando eu não Deixa eu te botar aqui Esse bicho é todo fuleiro Mamãe Pelo amor Vamos arrasar Se não que tu quer comigo É assim, querido Eu sou é de lá Vai ficar pochis Vem, vem Tô presa Minha gente Minha irmã Aqui só tem roupa Boca de confusão Boca de caracatecos Olha essa Dentes, dentes, dentes Dentes, dentes Eu tenho dentes Não sou uma dentada Dentes, dentes, dentes Pronto, pavete Quero ver teu arrebentar agora Dentes, dentes Dentes, dentes Dentes, dentes, dentes Dentes, dentes Dentes, dentes Dentes, dentes Dentes Seu João, o senhor tá bem? Ô, dos remédios, simpática Cadê o dinheiro da minha coxa de campo? Cadê o dinheiro da minha roupa de escanha? E do cabide que eu te vendi, miserável E do vibrador? Vibrador? Ô, liquidificador Cadê meu ventilador? Cadê meus peios? Me paga, veraco! Olha a carteira, prendedor pra cabelo Tem chaveiro, carregador pra celular Tem de tudo Vamos aproveitar a minha freguesa Que é, Niquinho, mano? Tudo bom, Chegar? O que você tá mandando, meu chão? Como é que tá o Ceará, pai? Tá bem, graças a Deus, vamos vai, Bahia Bahia vai bem, uma manguinha Não, pra tudo que é, não Ô, senhor, eu juro que eu pago com seu amanhã cedinho, seu João Tem juramento, Vera? Fala, mas não me banha, o senhor tá me cuspindo Procura pagar o que tu deve, urubuzão Deixa de gracinha e enrola o safado A senhora não quer uma pedrinha de naftalina pra botar na sua fossa? A senhora tá com um bato de cocô Ei, cabeça Fala aí Presta atenção Tu já viu quem tá na sinuca de bico ali, cabeça? Erlanes Erlanes O maior caloteiro de São Luís São Luís não, cabeça Do Maranhão todo Pensa no caba veaco Desde o primeiro filme, cabeça Oxe, caba miserável Miserável, sacana E, cabeça Fala aí Tem que passar pra ter aquele sacana da sinuca de bico que ele tá ali Espera aí, senhor Bomba de morrão serve? Me paga, velho Ô, senhor, eu não disse que eu ia pagar o senhor A senhora também, dona do Zemento A senhora passa amanhã lá em casa Cês passam amanhã, sete horas da manhã Cedinho, sete horas da manhã Cedinho, sete horas da manhã Cedinho, né Olha a piranha, olha o imocólio, chaveiro Olha o enrolão, olha a Erlanes Procura apagar os outros, homem Deixa de ser no zerar Deixa de ser maroca Cabeça de monstrobol Sai daído Ganha uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Uma bomba Ganha uma bomba Ganha uma bomba Ganha o quê? Cabeça de monstrobol Cabeça de monstrobol Cabeça de monstrobol Cabeça de monstrobol Eu te amo Eu te amo Eu te amo É esse, gata Babado É lindo Combina comigo Combina, gata Fica no teu corpo Bota, bota Vira aí Ixi, minha irmã Tua tatuagem está desbotada, minha irmã Essa é reina? Não, essa é a marca de nascença, olha Ixi, arrasou, né Ela parece uma lua, né Pois é, parece que é o meu nome Ah, tá, Luna É Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto